Essa questão, ela traz um tema já bastante comum no Enem, que é a urbanização. O texto basicamente diz que o Distrito Federal, exemplo de outras cidades e regiões metropolitanas do Brasil, se configura espacialmente tendo uma região, que é a região central, em que estão concentradas as principais infraestruturas urbanas, em relação aos serviços, ao emprego e onde geralmente se instala uma população de mais alta renda, em oposição a uma região periférica, onde geralmente você tem as infraestruturas de menor qualidade e onde vai residir uma população de menor renda. Esse processo descrito nesse texto, ele está contemplado na alternativa D, que é segregação sócio-espacial, que é justamente esse movimento dentro das cidades ou em espaços específicos, em que você tem uma concentração relacionada a serviços, a equipamentos urbanos de lazer, cultura, educação, enfim, concentrados em um lugar e você tem outros lugares desprovidos desse tipo de infraestrutura, desse tipo de bem de equipamento público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí